Viola Cabocla Sucesso com a disparada Viola Cabocla feita de pinheiro Que leva alegria pro sertão inteiro Trazendo saudade dos que já morreram Nas noites de lua tosai no terreiro Consolando a mágoa do triste violeiro Viola Cabocla é bem brasileira Sua melodia atravessa o fronteira Levando a beleza pra terra estrangeira Do nosso sertão é a mensageira É o verde e amarelo da nossa bandeira Viola Cabocla Viola Cabocla, seu timbre não falha Criada no mato como a samambaia Veio pra cidade deixar pé ou de palha Mostrou seu valor vencendo a batalha Voltou pro sertão Trazendo a medalha Trazendo a medalha Trazendo a medalha Te dei meu amor Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente E joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Obrigado! Muito obrigado pelo carinho! Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes na sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo e nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas Conheci no meio dela Sua brusa amarelada Conheci no meio dela Sua brusa amarelada Aumento minha saudade Feita a vida amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muita caminhada Chegava na sua casa Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Vinha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém Visse nada Sem que ninguém Visse nada A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na curva da estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca perfumada Deixei a minha mulher Deixei a minha mulher Coloquei minha roupa Coloquei minha roupa na mala Pra sempre deixei o meu lar Palavras de amor eu ouvi Jorando uma grande paixão De quem prometeu ficar Pra sempre no meu coração Aquela com quem fui morar Por outro me abandonou E hoje eu vivo sozinho Recordando palavras de amor Ai, são palavras de amor Só vocês Ai, são palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor Nas palavras de amor E hoje eu vivo E hoje eu vivo sozinho Sem família Sem o lar Meu filho já não me conhece Não tenho pra onde voltar Pra você que está me ouvindo Não sentir Não sentir a mesma dor São palavras de amor São palavras de amor Eu errei de verdade Só encontrei falsidade Nas palavras de amor As palavras de amor Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos Há vinte anos atrás Naqueles tempos queridos Que não voltam nunca mais Nas matas Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal o plantei Era um belo Pé de cedro Pequeninho em formação Sepultei suas raízes Na terra Poupa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependi Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Vim rever Vim rever Que saudade Do tempo que te plantei Que saudade pede o centro Do tempo que te plantei Que saudade Que saudade Que saudade Já é madrugada e o sono não chega Me viro Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro E outro cigarro Sentindo a saudade E no peito a queimar Baby me levando Me levando e deindo A noite pra mim é um martírio profundo Um cinzeiro cheio De cinza e bitucas É a testemunha Das noites de angústias Que eu não consigo Dormir um segundo As lágrimas roubam Meu sono No triste abandono No amor primeiro Eu choro Triste amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Chega aí Teodoro e Sambaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas roubam Meu sono No triste abandono Do amor primeiro Eu choro Triste amargurado Porque ao meu lado Sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem Espinho na cama Nesta casinha Junto ao Estradão Nesta casinha junto ao Estradão Mais muito tempo eu parei aqui Bem minha velha vamos recordar Quantas boiadas Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Preso no laço do seu coração Vê ali está O meu berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Naquela viagem Naquela viagem não cheguei ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha veja o Estradão E o berrante E o berrante que uniu nós dois Duvens de pó E o berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Daquele tempo que bem longe vai O meu berrante repicando além Ecos de choro vindo do sertão Ao recordar Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro meu berrante não Mas para mim ele tem mais valor Porque foi ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor E ali está o meu berrante no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm Pois elas quando dá o bote Balançam o guiso também A cascavé traiçoeira quando ela quer se vingar Balança o guiso contente na hora dela pegar A urutu é perigosa E ruim não se manifesta É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa De aracuçu Deus nos livre quando ela chega de cá Deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar Mas eu lhe digo a verdade Mas eu lhe digo a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascavé e caninana E urutu este malvado E toda já me livrei E toda já me livrei Desse veneno amargura Existe um contraveneno Por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no mato Cabocla lá do sertão Que traz veneno nos olhos E ataca no coração Testa uma vez o indicado Um dia só por maldade Que ainda trago veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno dos olhos Que atingiu meu coração Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esta cobra venenosa Cobra e forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas qual o que não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Esta cabocla do mato É a cobra mais venenosa É a cobra mais venenosa Meu amor lá em casa É bastante grande Meu amor lá fora Também é imenso Nos braços da esposa Eu penso na outra Nos braços da outra Na esposa eu penso A outra me disse Assim desse jeito Querido não deixe Da sua senhora A minha esposa Disse a mesma coisa Querido não deixe Seu mundo lá fora Tenho condições Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço um favor Vocês não se metam Com a minha vida Estou levando a vida Que eu quero Na face da terra Sou um homem feliz Casei-me com uma No altar da vida Casei-me com a outra No altar da matriz A minha vida É um mar de rosas Duas mulheres Gostando de mim O amor Na casa não quero Que acabe O amor lá fora Não pode ter fim Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço um favor Vocês não se metam Com a minha vida Música 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 Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Música Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Será que me convém Música Ou tudo acaba e dando em nada Música Se ontem Eu por lá passei Saudade Me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Conversando com a solidão Pra encontrar o certo alguém Música Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Música Se ontem Eu por lá passei Saudade Me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe Eu só trouxe Coisa boa Foi meu sertão Quem mandou No lugar que tem tristeza Eu vou levar alegria Vou levar sinceridade Vou levar sinceridade Onde existe hipocrisia No lugar que tem mentira Eu vou levar a verdade Vou levar amor sincero Onde existe falsidade Quando eu daqui sair Vocês vão sentir saudade A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Vou soltar Vou soltar o inocente Não tem culpa quem prendeu Vou castigar quem matou Vou rezar pra quem morreu Vou defender quem apanha Batendo em quem bateu Vou tomar de quem roubou Tirando o que não é seu Vou jogar com quem ganhou Vou ganhar pra quem perdeu E para quem não tem nada Vou dar o que Deus me deu Se eu der tudo o que eu tenho Não acaba o que é meu A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança Eu espero e não me canso Cantando a gente avança Para depois ter descanso Cheguei trazendo esperança Cantando em tempo de avanço Cantando em tempo de avanço Cantando em tempo de avanço Eu queria ser Eu queria ser a cama que era deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre coitado Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Ora, adeus eu peço Ela vai na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher A mulher A mulher modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus Eu peço Eu peço Quanta saudade Sentir Que o berrante Goiadeiro Doeror Na despedida Uma cabocla Na janela Coisa tão bela Igual a flor No amanhecer A bem distante Conversar Com a saudade Sentir vontade De voltar Para lhe ver Vingir a roupa Com poeira Da estrada Pana pousada O virulgado Remoer Armar a rede Nos esteios Do galpão Na escuridão Se balançando Adormecer Evoi 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 Toque o berrante Boiadeiro Evoi 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 Fui Boiadeiro Por gostar Da profissão O estradão Foi o meu mundo Colorido Cada viagem Uma história Pra contar A cavalgar Pelos rincões Desconhecidos Sem comitiva Sem derrante Sem boiarrada Por outra estrada Solitário Agora eu sigo Não sei aonde Colocar Tanta saudade Felicidade Já não vive Mais comigo Evoi 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 Toque o berrante Boiadeiro Evoi Deus fez um mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado É o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafezal de ameia Pachadão cheio de água Onde meu arroz caixinha Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gojeia Tangara tanta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no galho sapateia Que no galho sapateia Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinho desnorteia Quem trabalha Quem trabalha não tem nada Enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém semeia Ó meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desnorteia Vou voltar pra minha terra Na vidinha de caboclo Vou trabalhar no roçado Nem que for pra arrancar toco O barulho da cidade O barulho da cidade Está me deixando louco A coisa que já está de ranca pica-pau do louco Vou viver lá onde é bom Na vendinha do seu João A gente daqui então Ele ainda volta a troco Aqui não tem diversão Muitas coisas me tormenta A gente não vê o céu Nesta cidade cinzenta Fumaça das chaminés Já não tenta Tu que aguenta Não vejo a lua nascer E nem o sol Quando entra Meu sacrifício é tamanho Muito pouco aqui eu ganho Meus vizinhos são estranhos Passa e não me cumprimenta Pau podre não dá cavaco Mas pra cortar é macio Eu vivo aqui na cidade Batendo em ferro frio Só tenho a cabeça quente O bolso sempre vazio Por isso é que eu vou embora Meu coração decidir Vou me embrenhar na quiçaça Vou viver de pesca e caça Morar num rancho de graça Naquelas beiras de rio No ranchinho de sapé Amarrado com o imbira Pode falar quem quiser Mas de lá ninguém me tira Deixo a minha rede armada Também sou firme na mira Vejo a lua e as estrelas Depois que o sol se retira E lá naquele lugar Sinto Deus me visitar Dinheiro não vai comprar O meu jeitão de caipira 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 Quem tem um amor distante Alegre não pode ser Sofre, chora e reclama A ausência do seu bem querer Sofre, chora e reclama A ausência do seu bem querer Eu também já sofri por alguém Que não soube me dar valor Hoje vive curtindo a saudade Mendigando um pouquinho de amor Os problemas que houve entre nós Ninguém precisa saber Deixe que o tempo adivogue E a vitória de quem merecer Quem tem um amor distante Alegre não pode ser Sofre, chora e reclama A ausência do seu bem querer Sofre, chora e reclama A ausência do seu bem querer Eu também já sofri por alguém Que não soube me dar valor Hoje vive curtindo a saudade Mendigando um pouquinho de amor Os problemas que houve entre nós Ninguém precisa saber Deixe que o tempo adivogue E a vitória de quem merecer Igual pra igual Igual pra igual Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis Você quis, você lutou E conseguiu Você feriu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato eu choquei Por pensar que era por mim Que eu chorava Você fingiu Você fingiu Você brincou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos resta Um recordação Não toque em mim Hoje descobri Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te feliz Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser Quem sabe a gente vai me entender Oh holy De igual para igual Uuuu, isto é alegre Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos gastam recordações Não toque em mim Hoje em dia, comigo, você não é nada Hoje eu gostei, eu sei, você não é nada É o fim do nosso caso na verdade Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava, você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Quero ouvir isso Ser feliz Ser feliz Ser feliz Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parda, bezerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um comar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai gritando com os bois Eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande E a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Me mata de uma vez Eu prefiro assim Mas não me mate aos poucos Judiando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me torture Por favor, eu não mereço Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Para de novo não ver O lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Teu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo É a tortura de amor Me mata de uma vez Rasgue o meu peito Rasgue o meu peito Me arranque o coração Faça o que achar direito Eu morrerei feliz Mas para de novo não ver O lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Me mata de uma vez Teu amor nesse instante Eu te amo e não suporto Te ver com outro amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que mais dói neste mundo É a tortura de amor Eu te amo et alas Eu te amo e não sou Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substitui Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Falar com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí Eu saio Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender De se entender Porque uma coisa estranha Marcou o nosso fim Um pobre qualquer Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você Amigo Ainda continuo apaixonado Mas confesso Mas confesso que no amor Eu sou egoísta Você agora vai te seguir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu te ver Duas camisas Se alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas do amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais Jamais querida Consentirei É sempre assim amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada Nunca Você agora vai decidir Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Que você quer Assim não posso Continuar Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Consentirei Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Uê 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 uê26 Eu vou cortando estrada Uê 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 Tocando a boiada uê 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 Tocando o batom Eu vou cortando estrada Toque o berrante Pocaprichos, é Vicente Torque o berrante Quealingastre para essa gente Ô Clarindas, alderosa Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, canteiro Que esta reza é perigosa Olhe na janela, uê, uê, uê Que linda donzela, uê, uê Olhe na janela, uê, uê, uê Que linda donzela Zombonhadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu grado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada quero ouvir a Siriem Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada, ué, 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 foi De eu viver nas estradas, ué, foi Ela é culpada, ué, 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 foi De eu viver nas estradas Corre o tacão e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Mento corre lá Dá-se o mestiço, salve ele das piranhas Vire o gado na campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás, ué, 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 foi Deixei Minas Gerais, ué, foi Com destino a Goiás, ué, 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 foi Deixei Minas Gerais, ué, foi Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos, a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara É minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele maldito momento até hoje Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É muita paixão amigo Você me pede esta noite que estamos juntos Que eu fique e que faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando confessa que sim E não dorme Confesso que sem você Não vou dormir E fique esta noite como lembrança O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos Faz dois anos e não é minha E se casou Ah, quero tanto Mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança Do que acabou Agora resta partir Vida minha Eu tenho que deixar você aqui Eu tenho que deixar você aqui Não vou dormir Não vou dormir Eu tenho que deixar você aqui Vai tombar Vai tombar qualquer momento Pelas mãos de um malveitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante De um velho poço de boiada E ali mesmo encontrei só um pedaço Louro que um dia foi um laço De um habilidoso De um habilidoso peão E da baltrana As pequenas margaritas Igual estrelas caídas Esfalhadas pelo chão E do lombinho E do lombilho tropecei E do lombilho tropecei Num velho prato O farrabo de um guanado Que um dia foi chapéu Som de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar Um fandangula no céu Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho poço de boiada Vai, vai, boiada Vai, vaca preta Cada boi de uma caneta Resto de cerca Que já foi de algum potreiro Armação de um cargueiro E uma trem que enferrujada E num palanque Velho tronco de IP A inscrição que a gente lê Velho poço de goiada Num sonho louco Retornei à mocidade Derruminando a saudade Até a alta madrugada Juro por Deus Juro por Deus Que chorei naquele instante Quando ouvi som de berrante Despertando a pionada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante De um velho poço De boiada Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação Para o filho passear O filho vive rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero Esquerda é um trem Fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frangue, franguinha Pra ver a filha formada Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Mas também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Com meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer conviver Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdia a partida O meu ouro não tem valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é um feliz arco Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador Não devia ser o ganhador Não entanto é um feliz arco Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Era quatro e meia Passava um pouquinho Um fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Era o trem noturno que vim apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Vejei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela do velho catei O trem deu partida Suqueou bruscamente Ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra adiante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também num jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Perdi seu conselho e ele me disse Seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena que pena era a minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou Amigo! Esta paixão continua Madrugada Fim de noite Por que não devolve a mulher Que dormiu em meus braços Na mesa de um bar Madrugada Você é culpada Você é culpada Por que me ajudaste Com ela encontrar Madrugada Fim de noite Fim de noite Fim de noite Fim de noite Momento exato Em que ela sorriu Jurou me amar Ela já sabe quem estou Somente não sabe onde estou E com ela preciso encontrar Amigo! Amigo! Onde ela está que eu não consigo encontrar Madrugada Madrugada Fim de noite Fim de noite Fim de noite Quem dera voltar ao passado E ter ao meu lado Aquela mulher Madrugada Madrugada Eu dou o que tenho Até minha vida Se ela quiser Madrugada Madrugada Fim de noite Fim de noite Fim de noite Estarei ansioso De braços abertos Se ela vier Madrugada 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 Você vive comigo Dizendo aos amigos Que está tudo bem Com seu fingimento Escondendo por dentro Os defeitos que tem Em frente às visitas Se põe mais bonita Até me excita E se faz sensual Sozinhos em casa Você me arrasa Sou perda de casa No seu tribunal Mulher, você é esquisita Pois só me agita Não sei o que faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no drama Papel de palhaço Em frente às visitas Se põe mais bonita Se põe mais bonita Até me excita E faço Quando a gente ama Tomar chá de cama É fazer no drama Papel de palhaço Já fui um grande Grão de areia Grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Oh, meus amigos do Espírito Santo de Minas Gerais Vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha O trio Parada Dura Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, como é maravilhoso Amor, que saudade Amor, que saudade Amor, que saudade E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Eu venho como um maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a amargada será deliciosa também Quanto frio passei esperando, meu bem Teu calor Nesta noite eu quero marcar nossa vida Com muito amor Amor, além desse amor Não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais Te admiro Amor, só por teu amor Que suspiro Amor, sem o teu amor Minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo Meu corpo não tem prazer Quero ouvir Quero ouvir vocês cantando com a gente agora, gente E não tem prazer Quero ouvir vocês cantando com a gente agora, gente E não tem prazer Quero ouvir vocês cantando com a gente agora, gente Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Lá no morão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir. Uma lembrança minha derradeira, é um versinho que nele escrevi. Você, eu sei, passa esbarrando nele, e a porteira bate pra avisar. Você não sabe que sinal é aquele, e nem sequer se lembra de olhar. Aqui tão longe eu pego a viola, aquele verso começo a cantar. Uma saudade é dor que não consola, quanto mais dói a gente quer lembrar. Você talvez não sabe o que é saudade, uma lembrança você nunca sentiu. Pois esquecer, às vezes tenho vontade, esta vontade o meu peito feriu. No dia que doer seu coração, tal a saudade que eu tanto senti. Você chorando passará nesse morão, lerá o verso que eu nele escrevi. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar, esperando por você. Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Mas não me deixe assim, sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer. Mas com o tempo vou parar a enlouquecer. É pior duvidar e perder. E está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. O que eu não posso é ficar, esperando por você. O que eu não posso é ficar, sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Mas não me deixe assim, sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer. Mas com o tempo vou parar a enlouquecer. É pior duvidar e perder. E está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. 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 Esta vida, meu bem, não é vida Você ama e não é amada Seu amor passa as noites com outra E só chega quando é madrugada Você fica sozinha em seu leito A chorar esperando o seu bem Sem saber que no quarto vizinho Eu padeço por você também Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós oramos de pared e meia Sei o quanto que você padece Senhor, o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece Você chora e fala baixinho Reclamando martírio absurdo Vem saber que estou acordado Em meu quarto escutando tudo E quando ele bate na porta Você corre abrir no incêndio Com carinho e afeto recebe Quem está enjoado de beijos Vejo a luz que em seu quarto clareia Nós oramos de pared e meia Sei o quanto que você padece Sinto o desejo de beijar seu rosto Abraçar o seu lindo corpo Que espera por quem não merece E quando ele bateu O outro lado por dentro Mercado por fora Rosto abatido, um coração que chora São detalhes da vida nem sei explicar Um homem traído só sabe chorar Sabendo de tudo, fingindo de bobo E vendo o papel da onça e o lobo Casada comigo, escondida chorava Falando as paredes que não me amavam Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego, eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Um dia nos braços de outro eu a encontrei Provando que o amor é cego, eu não enxerguei Quem ama não foge da realidade Morrando de ciúme lhe dei liberdade Agora eu vivo confuso e perdido Passei ser amante daquela de quem fui marido Há tantos que sofrem vivendo assim Não quero que tenham piedade de mim Sofro porque amo e este amor não tem fim Não quero que tenham piedade de mim Não quero que tenham piedade de mim Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia da alegria Quando ela foi embora Eu disse o que eu faço agora Com a minha harmonia Hoje é o dia da vitória Tá do jeito que eu queria Hoje ela triste chora Tá sofrendo me implora Olha só o que eu ouvia Eu tô com dor de cabeça Por favor não me aborreça Tá na hora da novela Nosso filho está chorando Nosso filho está chorando Todo mundo está olhando Não me toque, não me rela Hoje eu tô com muito sono Você não é o meu dono Deixa eu ficar na minha E assim fui me afastando Pouco a pouco te deixando Cada dia mais sozinha Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Eu tô com dor de cabeça Por favor não me aborreça Tá na hora da novela Nosso filho está chorando Todo mundo está olhando Não me toque, não me rela Hoje eu tô com muito sono Você não é o meu dono Deixa eu ficar na minha E assim fui me afastando Pouco a pouco te deixando Cada dia mais sozinha Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Achei um novo amor Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Hoje é o dia da vitória Achei um novo amor Achei um novo amor Achei um novo amor E saber por onde andei Quase morto De saudade Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abadido, só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você Meu padre Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abadido, só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Então se solta, faça o que eu faço Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúme, sou todo seu Vem pra beijar quem nunca te esqueceu Seu moço, eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigodinho Eu tinha dois pós-carreiro Muito gorgo no chiqueiro E um cavalo bão arreado Espingarda, cartucheira Quatorze vaca leiteira E um arroz ao novo banhado Na cidade eu só ia Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E não mais tava forgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E vir morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já tô morando Como eu tô arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena dar coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas fui ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a fia tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra em ceia Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Volta pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da paioça Que saudade da paioça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra vir morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Que saudade Que saudade da paioça Que saudade da paioça Com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Fui no jardim Colhi as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca e botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpi todo o quintal Rocei o pasto E consertei a porteira Enfertei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala Toda de terra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a coxa de piquê Com as peradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as conhas Com capricho e muito esmero As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia em que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça de brim Ranca topo E bigode bem aparado De lenço branco E camisa preta de lista Eu parecia um artista Daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo lá pra banda da estrada Para ver sua chegada E você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano Que você me abandonou Que você me abandonou Tenho um cavalo preto, por nome de ventania Um laço de doze braças, no couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado, ai eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei com boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é pura lã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou pousar na outra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu esse destino, e muita felicidade Quando eu passo com meu pingo, deixo um rastro de saudade Com a rainha do meu destino, fui conhecer o jardim de Alá Onde nas cores da madrugada, ainda canta um sabiá Tardes morenas de mato grosso, a paz do mundo achei por lá Árbores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cunhavá Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crespim Deixei o mato grosso querido, mas pela deusa chorando é o fim Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos campos, devido aos bandos de pirilangos Nos verdes campos lá de coxim A nova aurora tão radiosa, aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando, por que será que quer outro alguém? Mais um amor assim repentino, às vezes vale por mais de cem Tratei de modo tão caprichoso, aquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de quem quer bem Adeus rainha matobrocense, não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural Adeus menina de fala franca, que tenha graça, beleza e panca Da garça branca do pantanal É isso, não tem nada de adeus, é um até logo Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus 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 Não aprendi budgets Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não aprendi digna adeus Sefe adeus me malten Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz É isso aí, amigo! Não posso mais ficar aqui sozinho Esperando por você Acostumei ficar sem seus carinhos Aprendi a viver Na solidão a gente busca apoio Em outra pessoa Dispenso seu cinismo, pois agora Estou numa boa Nunca mais Eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais Você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Que eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Nunca mais Eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais Você vai ver o meu rosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existe um dia acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus desprezos me fizeram enxergar Que eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim Eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo vivia judiado Mariazinha Mariazinha menina rica E o pobre Zezinho era seu empregado Mas o destino preparou pros dois Porque um do outro ficou enamorado Maria dizia Zezinho eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho pra ser teu amado O pai de Maria é um sujeito malvado Cismou de dar fim no amor das crianças Pegou um chicote Pegou um chicote de tala bem larga Falou pro Zezinho No coro tu danças A minha filha A minha filha é menina rica Está nas alturas Você não alcança Moleque atrevido Cachorro sem dono Pegue teus trapos E faça mudança Zezinho recebe Um golpe profundo E some no mundo cheio E some no mundo cheio de esperança Antes da partida Zezinho escondido Procuro Maria Falou deste jeito Existe um bom Deus Que está nas alturas Ele é bom demais Faz tudo perfeito Sou um caboclinho De sangue nas veias Enfrento lança E quebro no peito Querida Maria Você vai ser minha Que agora em diante Meu plano está feito Se um dia eu brigarem Você se casar No altar estarei Pra ser tudo desfeito Passaram dez anos Correram depressa Maria solteira Zezinho solteiro O pai de Maria Um sujeito ambicioso Arrumou pra filha Por ser endereceu Um velho careca Feio e barrigudo Mas dono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Detestava o velho Queria o Zezinho Seu amor primeiro Mas o casamento Já estava marcado Pra ser realizado No mês de janeiro Chegou o grande dia Do casamento Maria de branco Estava divina Bastante capangas E guardas armado Cercava a igreja Guardava a menina Zezinho amoitado Esperava no altar Fugiu com Maria E sumiu na sordina O Zezinho deu Um golpe de mestre Só mesmo eu contando Ninguém imagina Lá na igreja Ninguém desconfiava Que o Zezinho Estava dentro Da batina Em alš Está no ar No소 anomal Minas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto